Oi gente, foi quem não me conhece, eu sou a Luma, melhor nome que é da Marília, que é a dona do canal no caso Eu apareço em alguns vídeos dela, mas não sou nada de especial, sou amiga mesmo E hoje a gente veio, eu vou tocar e cantar também com ela Dois Corações da Banda Melin Vamos lá, vai Você era um doceiro, tão especial Melhor um corpo feliz que eu, esperando o presente de Natal Vi que era amor, quando eu te achei em mim e me perdi em você Somos veste, poesia, outono e ventania, fé e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca Que dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Foi isso gente, um beijo Tchau Tchau